5 e 2 da tarde, boa tarde, e para os que forem assistir depois, boa noite, bom dia ou boa tarde, estamos aqui eu e a Francisca Marques, minha colega aqui no SECULT, Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, começando mais um História do Rock através do Cinema, uma das playlists das nossas lives aqui desse canal Arte ao Vivo, que é projeto de extensão aqui do SECULT da UFRB, e hoje a gente vai falar, já está passando aí no GC, vocês já podem ver, a gente vai falar do Rocketman, filme, deixa eu ver aqui, já estava na mão, eu tinha, passou, do diretor Dexter Fletcher, eu sempre, esses detalhezinhos, eu sempre, foi lançado em 2019, ano passado aqui no Brasil, então está bem recente, muita gente deve ter assistido, ou deve ter revisto agora para vir para a nossa conversa, estrelado pelo Terry Edgerton, perdão, Taran Edgerton, e dirigido pelo Dexter Fletcher, que Francisca estava me dizendo aqui que também é responsável por uma boa parte de outro filme que a gente já comentou aqui, o Bohemian Rhapsody, né? Ele pegou o Bohemian Rhapsody e deu continuidade, né? Parece que ele tinha, o filme começou com outro diretor e ele deu continuidade, não é isso, Francisca? Olá pessoal, boa tarde a todas e todos, né? Todes também. É isso, o primeiro diretor do Bohemian Rhapsody não segurou a onda, e aí o Dexter Fletcher colaborou para terminar o filme, e depois fez o Rocketman, né? Que, inclusive, bacana a gente estar revendo esses filmes, porque dá para a gente perceber, né? As construções de narrativa dos filmes, como que é... até comparar, assim, os conteúdos, né? Que são bem interessantes. O Rocketman, para mim, foi surpreendente, porque eu fui esperando uma cinebiografia linear, né? Daquelas tradicionais mesmo, né? Coisa, né? Até mesmo a hollywoodiana, e aí, de repente, você cai dentro de muitas outras situações, né? De uma maneira, de uma construção narrativa completamente diferente. Você cai dentro de um musical. Isso. É uma característica forte desse filme, muito interessante. Nesse sentido, eu estava comentando com você que o Dexter Fletcher está se tornando meio que se especializando nesse tipo de filme, que está muito comum agora, né? Está saindo aí, acabou de ter na amostra, eu estava comentando com você, um filme também sobre um determinado momento da carreira do David Bowie, que é quando ele faz a primeira turnê dele nos Estados Unidos e volta para a Inglaterra, e aí começa a construir a personagem, a primeira personagem dele, que é o Ziggy Stadas, né? E também tem um que está para sair sobre o Frank Zappa. Então, está uma onda de... E não é a primeira vez que isso acontece. Então, o que o Dexter Fletcher faz em termos de criar uma quase uma visão espetacularizada do Alton John, está muito presente na época, né? Que é retratada tanto pelo Bohemia Rhapsody, como pelo Rocket Man. Eu me lembro que, em 75, lançado fora do país, isso é interessante contar também porque a gente aproveita para falar de uma circunstância histórica do Brasil, né? também. Em 75, o mesmo cineasta que tinha feito, me parece que no ano anterior, Tommy, do The Who, onde o Alton John vai aparecer fazendo lá o Pimba Wizard, né? Que é um filme também totalmente musical, né? O Tommy é um filme também com essa construção delirante, surrealista e totalmente musical da cena. No ano seguinte, o diretor, que era o Ken Russell, vai fazer justamente um filme baseado na vida do Lice, também uma ópera rock chamada Listomania. E naquela época ficou, que era uma época muito disso, né? De um... A indústria fonográfica ganhando rinhos de dinheiro e patrocinando uma vida orgiástica e espetáculos grandiosos e tal, que é o que vai dar no punk, né? Depois, é... Nesse contexto, os cineastas tiveram... Alguns cineastas tiveram a possibilidade de fazer coisas absolutamente delirantes, como o caso do Listomania. E o Listomania ia ser lançado em seguida, porque teve um temendo sucesso o Tommy aqui no Brasil e estava todo mundo esperando. Isso saiu na revista Pop, que era uma revista que tinha nas bancas de jornais no Brasil. Saiu, eu tinha 15 anos, lembro bem disso. E aí, todo mundo aguardando, não, agora vai ter o Listomania. Aí, a censura veio proibindo integralmente o filme, num episódio que depois ainda teria, em 78, o Laranja Mecânica, né? Com as famosas interdições só em lugares específicos da genitália dos atores. Aquela coisa que... Com bolinhas, né? Isso é a censura brasileira, né? Quer dizer, pra quem, hoje em dia, tá nessa coisa de negação, saber que isso existiu mesmo, né? Existiu. E a gente não conseguiu assistir, depois, em 76, o The Song of the Same, do Led Zeppelin, e ainda assim, com várias cenas cortadas, porque a censura achou que aquilo ali não pegava bem. Então, toda a cena do empresário, do Peter Grant, que é a dos gangsters, que eles atiram e as pessoas, as cabeças soltam e sai tinta, né? E essa cena foi toda banida do filme, né? Como era comum de acontecer na época e continuou sendo comum com o Jebus Salim no Arrijá, no governo do Zanei e tudo mais. Quer dizer, houve um processo nessa época de desenvolvimento muito grande de uma certa indústria de entretenimento que vivia muito em função disso. Shows lotados, milhares de pessoas em estádios, filmes com orçamentos absurdos, né? Um gasto de dinheiro, né? Então, todo exagero que você possa imaginar que tem lá nas festas do Rocketman é exagero. É esse o contexto do Rocketman. É exatamente esse o contexto. E o Elton John é interessante porque ele tem uma carreira muito bem sucedida desde o início. Mesmo tendo esse fio condutor, essa... E o que você falou, Ana, disso ser recorrente, né? Dessas pessoas, dessas biografias. A biografia é muito interessante. Eu acho que é muito motivador das pessoas que gostam de ver filme serem motivados por biografias. Então, biografias, assim, bem trabalhadas, bem feitas, elas podem, não sei, talvez criar uma outra personagem até, mas pode ser muito envolvente, essa construção da narrativa, né? Como fazer isso, né? Um método biográfico. No filme foi interessante porque ele soube fazer muito bem isso com as músicas. Você tem até a seleção delas todas aí, a gente pode até conversar um pouco disso. Eu fui anotando quais serão as coisas. A música, ela percorre a narrativa do filme como musical, essas canções, que isso que a gente estava conversando disso antes de a gente entrar para a live. É um trabalho do Elton John de um grande compositor e de um letrista. Então, é a junção da relação dessas pessoas, que é uma relação de amizade que é muito orgânica. Dá para perceber quando eles estão juntos nas fotos, às vezes nas premiações, porque eles estão sempre juntos, né? E mesmo quando ele fala no Rehab, o filme começa no Alcoólicos Anônimos, na recuperação dele, na reunião, né? De recuperação dele, para a qual ele chega com uma fantasia escalafobética. Mas quando ele fala assim, eu nunca briguei com o Bernie Topping, a gente nunca teve uma briga, é em parte verdadeiro, porque é claro que eles tiveram discussões e tal, mas eles nunca romperam. E isso é bem verdadeiro, porque desde o início, quando você começava a acompanhar a carreira do Elton John, isso estava bem marcado, isso era anunciado como uma característica, específica dele. Isso era muito incomum na época, porque normalmente na época você ficava assim, você começava, eu comecei a ouvir rock mais sistematicamente com 13, 14 anos. Isso é, 73, 74, quando está no auge dessa coisa, né? E o que você tinha eram bandas, era muito raro você ter, tinha um Alice Cooper aqui, um outro, mas normalmente não havia um cantor, né? E eu me lembro que eu tinha um colega de escola que adorava o Elton John e me falava do Elton John e tal, e comecei a prestar atenção por conta disso, por causa desse meu colega de escola, a gente sempre está conversando e aí ele me passou essas coisas do Elton John e tal. E eu não consegui nunca ter grande entusiasmo pelo Elton John porque eu não percebia a qualidade da canção que ele construía, mas eu sabia dessa relação, não percebia porque também não dominava a língua, nada disso. Mas sempre se falava dessa relação dele com o Bernie Topping, né? Dos dois trabalharem sistematicamente juntos. E quando você assiste o filme agora, você percebe isso muito nitidamente. Sim. Inclusive porque tem a legenda das letras, né? Eu consigo entender mais ou menos inglês, mas não tão perfeitamente que possa acompanhar uma canção. E outra coisa, né? Essa é uma facada do filme. É. Porque as pessoas acompanham a música percorrendo a cinebiografia, e aí tem oportunidade de saber a letra. Isso aproxima muito dessa parceria dos dois. Porque parece que o letrista realmente lia o Elton John, em algumas circunstâncias. Interessante. Isso, já a primeira lembrança de infância, já parece assim, aquele clipe da Bjork, né? De anos atrás, né? Que é uma coisa de dança coletiva. Ele já começa com aquela coreografia, né? Das famílias todas num bairro de classe média, dançando, né? E o menino no meio. E aí já tem o primeiro grande tema, eu acho, que é o encontro do próprio Elton John com ele e menino, né? Quer dizer, a grande questão dele é ter esse... O menino que não conseguia que ninguém abraçasse ele, né? E que a partir de certo momento no filme, ele abraça. Ou seja, o encontro dele com esse outro, ele, menino, né? Que foi tão abandonado, que foi tão espesinhado, né? E que era justamente a fonte de tudo aquilo que ele tinha, né? Porque ele já vinha com uma capacidade, né? Para a música, que era uma coisa excepcional, né? O filme acompanha muito esse movimento, né? E vai contando as canções... Essa sensibilidade dele também na relação com o pai que era trompetista e, assim, no filme mostra ele como sendo um cara que coleciona discos, né? Então, ele tem muitos discos de jazz e o menino tenta se aproximar do pai através disso da música também, ouvindo, né? E aí o pai... Por isso ele censura. Ele censura de não tocar, nem sequer tocar, né? E ele nessa necessidade do abraço, que é uma coisa que perdura nele. E aí mostra tudo isso, né? Isso do afeto, do carinho, das frustrações, da depressão. E tem uma coisa que, do ponto de vista cronológico, é absolutamente correto. Porque o filme toma algumas liberdades de cronologia, mas essa é bem ok, assim. Porque a primeira coreografia que a gente estava falando agora, ela traz à tona um grupo social importante da Inglaterra dos anos 50, da passagem dos anos 50 para os anos 60, que são os Ted Boys, né? Quer dizer, ele se aproxima... Até o amante da mãe é também um cara que é um playboy, é um Ted Boy, né? Então ele se aproxima... O filme apresenta ele ao rock, né? É, apresenta ele ao rock e ele já imediatamente já tem um pouco perto, já não tem mais paciência com as aulas clássicas de piano. E quando ele vai escolher o nome dele, ele já olha uma foto dos Beatles e fala meu nome é Elton, Elton John. Então, o John, o filme sugere que viria do nome de um dos integrantes dos Beatles. Quer dizer... Então... Parece que é uma apresentação do filme mesmo. Parece que a banda que ele tinha adolescente, que é Bruce... Esqueci agora. Tinha dois caras e ele pega o nome de cada um deles e compõe o nome. É, e depois quando... O filme vai o tempo todo funcionando como cada encontro fosse, e na verdade é, decisivo, né? O filme não tem nenhum tempo morto, né? Cada acontecimento do filme é um acontecimento decisivo, né? Cada coisa que acontece, mesmo nos momentos em que ele está muito louco, em que numa festa ele cai dentro de uma piscina e diz que vai morrer... Essa cena, essa cena da piscina, ela é uma cena muito importante, porque é o momento que... Tem uma coisa psicológica nesse filme, né? Dessa relação com o inconsciente, a água, isso de mergulhar, inclusive. Ele vai ao encontro da criança dele. Um menino fantasiado de astronauta. E aí começa a passar todas as situações da vida dele que levavam naquela crise desses abusos todos, né? Porque esse rehab que ele teve que fazer foi completo. Ele teve que fazer de drogas, de cocaína, de barbitúricos, de alcoolismo, de muitas coisas, né? E uma coisa muito funda mesmo. Então, vem tudo isso à tona e todas essas relações que ele tem com todas essas personagens que estão ali junto, né? Começa lá, né, Francisco? Também tem o simbolismo da piscina, né? Quer dizer, o filme Sunset Boulevard, ainda que é sobre a Hollywood decadente, da primeira fase de Hollywood, o cara morre no final, o personagem que é feito pelo... Eu não me lembro o nome do ator. Morre... Ele começa contando em retrospecto a história ele morto, afogado na piscina. Brian Jones morre afogado na piscina, né? Quer dizer, o Elton John começa a fazer sucesso quando ele vai tocar no Troubadour, que é aquela casa noturna legendária em Los Angeles, né? E a partir daí ele começa a viver o sonho americano, né? O sonho do estrelato americano, que é isso. A grande estrela americana, ela se enche de drogas, de bolinhas, de tudo, e morre na piscina, né? Isso é uma história que é recorrente, né? É uma tipologia narrativa recorrente, né? E usa de forma muito inteligente, né? Eu comentei com você também, antes da gente começar, que o filme... É interessante essa coincidência do filme ser 2019, e agora, em 2020, tem esse filme que pega esse trecho da vida do David Bowie quando ele sai para a primeira turnê nos Estados Unidos, porque o David Bowie vai para os Estados Unidos e tem uma turnê tremendamente fracassada. Eu acho que é Spaceman, uma coisa assim, o nome do filme, eu não estou lembrando agora, mas eu posso procurar aqui daqui a pouco. E esse filme com o David Bowie, o que ele narra é a tentativa do David Bowie de chegar a um lugar como troubadour. Já o Elton John, ele já chega... Ele já chega. Ele chega no lugar como troubadour. É importante, uma segunda-feira à noite, lota a casa, e a partir daí só cresce. É um caminho totalmente diferente do David Bowie, que anos antes tenta fazer o mesmo caminho, ele faz um pouco antes, né? Quer dizer, Elton John, isso já é começo dos anos 70, o David Bowie é um pouquinho antes, em 1970, 1969, por aí, ele vai dar um desastado, ele volta e faz o Ziggy Stardust, né? E começa também um outro autor de canções pop sensacionais, inteligentíssimas, e uma coincidência, você falou do menino no fundo da piscina, eu lembrei, e a coincidência de ambos terem duas canções, que são icônicas das suas obras, né? O Elton John com Rocketman e o David Bowie com Space Oddity, e as duas falando sobre viagem espacial, sobre a ascensão do astronauta. É o contexto de época, é o contexto de época da conquista espacial, que faz, que tem muitos sentidos essa conquista espacial, né? Pode ser essa coisa mesmo do ir ao espaço, com toda essa tecnologia que existe, gigante, e que se materializa de alguma maneira, com o Apolo 8, e eles chegando na Lua, aquela coisa que também é muito símbolo americano, né? De uma grande conquista. 69. Então está tudo nesse momento, né? Está aí misturado. E você sabe que tem uma... Isso é um tema também, que ficou muito presente nos Estados Unidos, tem muita música que fala, inclusive tinha uma banda chamada... Ah, eu vou esquecer o nome agora, mas enfim, uma banda dos anos 90 agora, uma banda de música negra, inclusive, que eles falavam assim, tá bom, o homem chegou na Lua, mas e quanto a acabar com a discriminação, acabar com a pobreza e tudo isso? Isso é um tema que recorrentemente aparece nas letras das músicas, né? Quer dizer, escalou fundo na alma americana, né? Essa história. E entre os ingleses também, né? Quer dizer, essa questão da corrida espacial. E, de fato, não tinha outro assunto nos anos 60 que não fosse isso. Disco voador, corrido espacial, viagem à Lua e tal, isso era uma grande mania dos anos 70. E tem uma relação também com o psicodelismo. Isso. É um momento que tem essa atmosfera toda que acontece ali de contracultura, ao mesmo tempo que é isso da disputa da tecnologia da Guerra Fria, de tantas disputas mesmo, né? Tem esse outro lado da psicodelia que é muito marcante, é muito forte. Esse filme agora chama-se Stardust, achei ele aqui. Esse filme, Stardust, por exemplo, que, aliás, é o nome também de uma canção... E também de uma canção que era cantada no auge da Era de Ouro, da música popular branca americana, que era cantada pelo Bing Crosby. O filme tem um começo do filme, que tem aqui até o trailer, vou tentar botar o trailer aqui, que é um filme que começa justamente, inclusive citando uma cena muito psicodélica que é a viagem à Júpita, do Kubrick, né? Como uma motivação para o... Olha lá, vou colocar o... Deixa eu botar aqui. Eu só botei sem som, porque, na verdade, o que eu queria chamar a atenção é essa... Tem a mesma situação, né? Do artista que vai... Que discute com a gravadora, que vai fazer sucesso ou não vai fazer sucesso, e tem essa coisa da viagem espacial. Não sei exatamente em que ponto, né? Essa é a cena em que ele chega no aeroporto e é recebido pelo cara da Mercury Records, e ele... E no aeroporto... Deixa eu tirar o som aqui para mim. E ele no aeroporto já vê que ele não tem nenhum pessoal esperando por ele, nem nada, e a turnê vira um fracasso total, né? Ele toca, assim, para meia dúzia de pessoas, nos botecos... Imagina, David Bowie, né? Nesse mesmo momento, assim, um pouquinho antes do Elton John... Eu ia falar de John Lennon, do Elton John chegar nos Estados Unidos e estourar, né? O David Bowie está fazendo... Tentando entrevistas fracassadas na Melody Maker, enfim, na Rolling Stone, né? E, inclusive, tem uma cena muito interessante, tem a mesma questão das drogas, né? E tem uma cena muito interessante em que ele... Olha lá, a cena da viagem espacial. E tem uma cena muito interessante em que ele, o entrevistador da Rolling Stone, diz assim, você para de me mandar esses hippies que não têm nada a ver, que isso já está ultrapassado. E aí, então, ele começa a sacar que ele tinha que criar, como está aparecendo aí agora, o grande personagem, né? Não esses que ele tentava fazer, mas o grande personagem que é o Zig Stardust, esse aí. Que aí é quando ele faz o show numa boate em Londres e num teatro, num pequeno teatro em Londres, e aí começa a carreira. E a história, assim, sem querer dar um spoiler, mas já dando, a história tem que ver com uma coisa que a gente pouco sabe sobre o David Bowie, que ele tinha um irmão esquizofrênico, e ele temia que isso fosse se passar com ele também. Então, ele cria uma imagem dele, que é o Zig Stardust, um personagem, e desde então ele vai criar várias, uma sucessão de outros personagens até se reconciliar com ele. Então, veja que a mesma coisa acontece com o Elton John, né? No Rocket Man tem essa mesma questão. Ele está em busca de saber quem ele é, né? Como acontece lá no final do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Gansela, o bandido que, com crise existencial, fica se perguntando quem sou eu, né? É uma das grandes perguntas dessa virada dos anos 60 para os anos 70, né? A descoberta da subjetividade, saber entender o que você está fazendo nesse mundo, né? E essa é a descoberta do Elton John. Que bom que eu consegui achar que o outro filme, chama-se Stardust, apareceu na mostra, deve entrar em cartaz em breve aí. Quem, quando vocês souberem que está passando, não percam, assistam, porque é bem legal. É, não foi à toa que ele é chamado de camaleão mesmo, do rock. O camaleão do rock. E o Zig Stardust, a personagem Zig, vai durar exatamente a turnê. É interessante que ele teve essa capacidade, assim, de viver o Zig, né? E a banda. E depois também se desconectar e seguir a carreira dele e se transformando ainda em muitos outros. Isso. É uma obra incrível. Quero ver também. Agora, voltando aqui para o filme, quando ele faz acesso, quer dizer, a música que ele toca, as músicas escolhidas são todas as músicas-chave na vida do Alton John. Então, quando ele faz essa apresentação em que o público flutua no ar, ele flutua no ar e tal, a música é Crocodile Rock. Crocodile Rock foi a música que tocou no rádio, inclusive no Brasil, até a chá. É um dos grandes hits de Alton John. E ela teve uma adesão imediata no mundo todo, mesmo por parte de pessoas como nós, que naquela época não sabia pinóia nenhuma de inglês, não sabia nada, não entendia nada do que estava sendo cantado, mas a música arrebatava. Ela conseguia fazer esse arrebatamento. Então, eu fui a muita festa que tocava para o Crocodile Rock, muita festa. você chegava a encher o saco até. É isso das festas e o rádio, que essa coisa do início da FM foi muito importante. Então, tem essas carreiras, essas obras todas, essas composições todas que vieram através do rádio de uma maneira muito intensa. E da FM, isso que é interessante focar. O Alton John, ele é toda a carreira dele. e, mas assim, a música que essa Crocodile, eu esqueci o nome. Crocodile Rock. Essa Crocodile Rock, ele vai fazer, na verdade, três anos depois da aparição dele. Crocodile Rock, se não me engano, do Mad Men Across the Water. O roteiro não levou essa questão cronológica, essa não foi uma questão no roteiro. As músicas todas que ele põe em destaque, as músicas todas que ele põe em destaque são todas de 72, 73, nem chegam a 75, e depois uma de 83 no final do filme. Esse é o lado bom também do filme, porque, diferentemente de Bohemian Rhapsody, que pega até a morte do Fred Mercury, o início da época, é mais convencional, né? Esse filme, ele vai pegar a década de 70, 80. Então, ele foca muito, muito bem, assim, esse período. E depois, ele traz para a realidade, mostrando coisas, a atualidade do Elton John, né? Nos comentários da relação dele com o companheiro, que ele finalmente encontra um companheiro, né? De vida. Inclusive, o processo da relação deles é interessante, porque eles começam com uma união civil. Depois que o casamento gay, ele é liberado na Inglaterra, ele se casa. Ele se casa. É. O Elton John tem essa contribuição muito importante para o movimento LGBT. porque ele vai para o rehab exatamente no momento, quer dizer, ele vai para o rehab num momento imediatamente anterior à AIDS, e ele sai do clipe, né? Que vem no final do filme, que é da música It's I'm Still Standing, é um clipe de 1983, que é justamente o momento em que a gente pode ver a epidemia no mundo, né? E ele, ele, então, faz esse clipe, que é uma afirmação da vida em meio àquela situação toda, e a partir daí, ele cria, inclusive, uma instituição que ajuda pessoas com soropositivas desde então e tudo isso, quer dizer, há toda uma militância que ele estabelece a partir desse, de ter tocado o fundo do poço, né? Ou o fundo da piscina, ele começa essa... Agora, esse negócio da época das músicas, é isso mesmo, por exemplo, em seguida, o Crocodile Rock fica parecendo que ele faz o sucesso da nada, e aí aparece aquela cena que ninguém entende muito, porque só dá para entender, entende quem viveu a época e reconhece, né? Que ele entra no estúdio com a Kiki D, que na verdade é uma cantora que foi uma cantora de um sucesso só, ele catou... É uma música mesmo, claro. É uma música de 76, se você pega o clipe original, você vê que ela é uma cantorazinha tímida que ele tentou promover, porque ele adorava e realmente ela era interessante, mas não tinha carisma, nada disso, né? E ele tentou promovê-la, e esse clipe já é depois daquele, daquela música que ele vai cantar no auge do sucesso, quando ele já está na loucura total, que fica girando e tal, que é o Pinball Wizard, que aparece no filme do The Rue, e o filme do The Rue é de 75, ou pelo menos chega aqui no Brasil em 75, o Tommy, e no Pinball Wizard o Elton John está no auge mesmo da doideira dele, e aí tem uma citação também no show que ele faz, porque a rainha parece que é fã dele, e aí quer ver um show e tal, só que esse show não aparece no filme, que é um show que ele vai fazer vestido lá no século XVIII, com peruca de lã na cabeça e tudo, que é um show, tem uns clipes no YouTube, é um show engraçadíssimo, em que ele se veste da forma mais calafobética possível, até chegar naquele outro que ele chega vestido da rainha. Ele é um performance, ele tem todas essas características de artista cantando, tocando, fazendo a performance, criando essas ideias, e todas as influências também desses movimentos ingleses, de mods, também do glitter, esses movimentos todos estão dentro disso, tem uma relação muito forte com o comportamento e com a forma de vestir, e ele foi ousando cada vez mais nessa experimentação. Aliás, 72, 73, ainda a época do auge dos secos e molhados no Brasil. Então, isso tinha uma... No nosso caso, havia uma correspondência, se bem que demorou um pouquinho para o Elton John reverberar aqui. O Elton John me parece um fenômeno mais de 74, 75, 76. No final da década de 70, da metade em diante. Mas, no Brasil, houve, inclusive, essa figura singular dele. Eu compararia, por exemplo, ele com um artista muito esquecido no Brasil e muito importante na história do rock brasileiro que é o Edi Starr, que acho muito semelhante a ele. Não só a coisa do óculos, e não só o Cornelius, que foi o vocalista durante certa época do Made in Brasil, em São Paulo. O Cornelius era, também uma figura assim, estilo Elton John, que também usava umas... Exuberante. Exuberante. E o próprio Caetano Veloso, que em determinado momento, quando ele aparece com aquela história da pena de pavão de Krishna e tal, aquilo ali é uma remissão também a um contexto, na época do disco Joia, é uma remissão a um contexto internacional onde esse tipo de figuração estava muito em voga. desde as capas cheias de vidrilhos e de brilhos e de estradas e tal do Rick Wakeman, passando pelos óculos do Elton John, e que basta ver, Tome, que a gente já exibiu quando a gente fez a primeira edição desse curso de extensão do História do Rock através do cinema, a gente exibiu ainda lá no Secult, e nós exibimos o Tome. E no Tome você vê isso o tempo, o tipo de atuação tanto do The Who nessa época como dos próprios artistas que vão aparecendo depois. Até Eric Clapton, que era sempre muito sério, tem um ar meio glitter nessa época. Eu cantava um mesmo. Esses dias, depois que eu assisti o Elton John, eu fiquei ouvindo, inclusive na minha cabeça, que tem essa coisa que a gente fica ouvindo, as músicas, músicas que são da época que tem essa mesma característica, aquela... Eu não me lembro de que banda que é, não sei se é do Gary Glitter mesmo, aquela... Não me lembro o primeiro nome, não sei o que é lá, Shiroma, que também tocou muito na época. Ah, Shiroma... Essa música, por exemplo, tem características do Honky Tonk, do piano Honky Tonk do Elton John, que passaram para várias bandas na época. Então, tem muita coisa na América. Pegue, por exemplo, uma banda chamada Bebop Deluxe da época, que ninguém mais lembra hoje. Muita coisa parecida com o Arthur John. Então, ele teve uma influência que a gente não aquilatava na época, mas que foi extremamente importante. De blues e de jazz. É sempre essa coisa dos ingleses bebendo na colônia, na fonte, e recriando. E esse caminho também parece às aversas interessante de perceber que tanto o Elton John quanto muitos outros cantores e as bandas que vinham da Europa, da Inglaterra, muito especialmente, eles tinham que ir para os Estados Unidos. era uma coisa como se isso fosse fundamentar o caminho. No Stardust, isso está absolutamente evidente, porque havia, no Stardust, eles contam a história que rolou da rivalidade entre David Bowie e Mark Boland, T-Rex, os dois disputando o estrelato ali. Mas quem vai tentar ir primeiro para os Estados Unidos, aliás, Mark Boland, eu acho que já tinha conseguido ir, por isso tinha prestígio, mas o David Bowie vai tentar ganhar a plateia americana depois, e ele só vai ganhar após o Zig Stardust, mas trata-se disso aí. O Led Zeppelin, a primeira providência que o Peter Grant fez, que era empresário gavião mesmo, foi assim, bom, é o seguinte, o Jimmy Page é famoso e tudo, já teve Yard Beats e tal, mas não interessa. Agora, até hoje no Facebook tinha alguém que postou uma foto do The Animals, Jimmy Hendrix, uma galera indo, todo mundo, embarcando todo mundo no aeroporto de Heathrow em direção aos Estados Unidos, aí, nesse caso, já numa espécie de, numa situação de retorno. Mas o David Bowie, ele foi solicitado, disse assim, ó, você quer fazer sucesso, você tem que ir para os Estados Unidos. A norma era essa. Então, o Peter Grant falou para o Led Zeppelin, olha, vocês vão fazer uma turnê, vocês vão tocar em tudo quanto é buraco. E tem histórias do Led Zeppelin tocando nas piores bibocas no interior dos Estados Unidos, show todo dia, semana inteira, de segunda a sexta, só parava para descansar na quinta, tocando todo santo dia, para poder fazer nome, para poder fazer rádio, para poder aparecer nas revistas nos Estados Unidos, porque era aí que você ganhava o mundo. E, de fato, a indústria americana é ela que pautava a indústria de disco brasileira. A indústria de disco brasileira recebia aquilo que os americanos mandavam. Não era orientada... Muita gente pode pensar assim, ah, mas eram os Beatles que... os Rolling Stones que... Não. A grande determinação da indústria, a partir dos anos 70, da indústria de disco brasileira é o mercado interno, que isso tem um outro filme, aliás, uma série do André Bacinski que ele fez sobre os cantores que cantavam em inglês no Brasil, que é sensacional, que tem também na plataforma SP Cineplay. Procurem lá. Está de graça, inclusive, essa série lá. Sobre esses artistas desconhecidos hoje que cantavam em inglês, brasileiros. E o outro mercado era o que vinha de fora e que era orquestrado pelos Estados Unidos. Então, chegava nos Estados Unidos e fez sucesso, nos Estados Unidos dizia assim, então vamos mandar para as filiais. As filiais eram Brasil, América do Sul inteira, Índia, Ásia, etc. Era o roteador principal, o divulgador principal era os Estados Unidos. Esse é o momento mesmo de expansão cultural. Os Estados Unidos expandiram do leste para o oeste, foram até o Havaí e depois o outro movimento foi cultural, que de fato é um momento também que o inglês passa a ser língua franca. E no Brasil ele é, inclusive, adotado nas escolas na década de 70. Exatamente. O início era francês, mas, num determinado momento, passou a ser a língua inglesa. Se afirmou nos anos 60 e se afirmou nos anos 70, sendo, inclusive, como característica, como país vencedor de Guerra Fria, no caso brasileiro, que ele tinha apoiado o golpe, é o inglês, eu me lembro dessa transição na minha escola. E uma coisa também, até mesmo programas de televisão tinham essa relação, por exemplo, Vila César, aquilo era uma adaptação daquilo que tinha. Então, tem um processo muito grande da indústria fonográfica, mas também das mídias. A Rede Globo, que é uma emissora de televisão seguindo o modelo das emissoras da NBC, ABC, o mesmo tipo de modelo, e o Walter Clarke, que é o cara que criou aquela história da grade na televisão, na TV Globo, que importou esse modelo, que era o modelo americano, do horário nobre, do programa... Antes era assim, de segunda a sexta, música ao vivo. Nos anos 70 já não era mais isso. Programas como Fantástico e tal, essa ideia da revista dentro da televisão, a revisão da ideia do programa de auditório, que era muito circense, que era uma coisa que vinha do rádio, que eles queriam atualizar para uma lógica mais moderna. O moderno era o americano, era sempre isso. E era muito engraçado, porque era a União Soviética que detinha a tecnologia mais sofisticada em muitas coisas. Mas o que se vendia é que os americanos eram... Tem outra coisa também, quando chega no Benny and the Jets, que é justamente o auge do hedonismo total, a canção. A gente já se perde nas datas, mas a canção Benny and the Jets é de 72, 73 também, não é, assim como o Rocketman, não é dessa fase posterior, não é do... O Rocketman, inclusive, é a música do começo do sucesso do Alton John. Mas o Benny and the Jets tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a questão do hedonismo, a questão dos espelhos, que também está um pouco presente lá no Rhyme Rhapsody, que é uma coisa também muito presente na época, não só por causa do consumo de cocaína, mas também por causa da questão da imagem, da construção da própria imagem. Esse é um filme que tem muito o personagem se olhando no espelho, o tempo todo. E ele, inclusive, fala disso para o letrista, ele fala dessa situação que ele está, porque o letrista, ele é... Ninguém conhece, ele é um desconhecido. Agora, na situação dele, ele é que se tornou o astro pop e não tem mais privacidade, ele está no tabloide, ele tem a vida dele completamente na vida. Ele tem uma discussão sobre isso. Ele também é a personagem. Tem uma coisa das máscaras também. Há uma razão que é sustentada pelo Kiss de ter se mantido com a máscara durante todos os anos 70 que tem que ver com isso. Eles diziam que quando eles resolveram tirar a máscara, eles já sabiam que eles iam perder uma coisa que era para eles muito preciosa até então, que era a privacidade. Porque até então eles eram uma banda de sucesso mundial, mas podia sair no fim de semana para fazer compras com a família. Ninguém ia conhecer na rua, nada disso. Mas foi também uma jogada, porque eles tiveram uma baixa muito grande depois do lançamento de Creatures of the Night. E depois vem o Lick It Up com a cara lavada. E aí... O Creatures of the Night foi aquele fracasso que foi. Porque tem coisa muito ruim ali, né? É, ficou pop com I Love It Loud, que tocou muito também no rádio, né? É um dos... O problema é que o Elton John não tinha, né? Quer dizer, o Elton John atravessou essa época da disco music com a maior tranquilidade. Porque ele já tocava... O filme é muito interessante nesse sentido. Ele começa a carreira a banda dele acompanhando grupos americanos de negros, né? De cantoras, aquelas ali parecem ser... Parece Clarence Knight do Pips, essas coisas assim, né? Parece aquelas cantoras The Supremes, né? The Supremes. Jerry, que são as The Supremes que eles acompanham. Inclusive, o primeiro beijo gay dele é de um homem negro, né? Que o beija, né? Ou seja, é um... Toda a carreira dele já começa a criar... E ele pergunta para o outro cara como é que eu faço para ser um cantor de soul, né? E aí o outro diz assim, olha, você leva a vida toda. Você tem que se descolar. Novamente, é o mesmo tema que tem no Stardust. Você tem que se descolar da sua velha personalidade. Você tem que jogar ela fora e assumir uma personalidade nova. Isso eu acho uma... Uma coisa assim, essencial no filme, né? Quer dizer, aponta para que tipo de situação ficcional, né? Que vai ser preciso vivenciar a partir de então. E, de fato, essa é uma época em que as pessoas vivem uma ficção total, né? Os grandes astros estão vivendo num mundo paralelo, né? Vive-se num mundo em que se imagina que você é um herói, você é um super-herói e tal. É muito comum isso na época, né? Todos os astros do rock, eles se sentem... E isso vai dar para a gente fazer as conexões, né? Isso vai dar naquele negócio do The Wall, naquele isolamento. Sim, no isolamento. No muro, né? Criar um muro de separação. Criar um muro de separação. E, ao mesmo tempo, essa necessidade do descolar da realidade, que é tão pesada, porque eu percebo muito que o Rocketman, ele é um drama, assim. Ele é carregado de uma depressão contínua ali, né? Não é aquilo que ele vai para um rehab total mesmo. Ele precisa reconstruir a vida dele completamente e lidando com todos esses sentimentos, a rejeição, essa da afetividade, as inseguranças todas, né? Por uma questão física, porque ele não é... Fisicamente, ele não é atrativo para ser um cantor, né? Pelo menos ele... O clipe da Kiki Di, ele está muito pior do que... O clipe da Kiki Di, o clipe original... O Dungle Breaking, my heart. Ele está horrível, assim. Ele está péssimo, com um cabelo todo engrenhado, careca, bem mais careca do que aparece no filme. Quer dizer, ele... Inclusive, no rehab, ele fala... Ele dá uma data precisa, engraçado, né? Isso é um filme que transita, que desrespeita a cronologia, mas no rehab tem um ponto que ele diz assim, tudo começou a dar errado em 1975. Aí eu parei para pensar assim, que ano foi esse, né? De 1975, que é um ano... É um desses anos miráveis, né? 75, eu tinha 15 anos e eu me lembro que em 1975 foi quando se começou, por exemplo, a falar mais claramente no Brasil sobre a abertura política, em que a ditadura já tinha se passado, já tinha acabado o governo Médici, começou o governo Geisel, e foi quando a gente começou a sentir que seria possível ter uma redemocratização do país. Me lembro que os primeiros debates que eu fui assistir de candidatos democráticos porque teve uma eleição indireta para o presidente que era a eleição do Geisel e que teve um outro candidato militar, que era o Euler Bentes, que tentou se candidatar sabendo que não ia ganhar. Era uma candidatura meramente política. E eu cheguei a assistir um debate com esse cara, né? E com a... Ou seja, já havia em 1975 uma organização das forças democráticas, já havia um movimento sindical no ABC, assim, crescendo, quer dizer, então estava se engendrando essa transformação que iria explodir no final da década de 70. E é nesse momento, 75, 76, que está no ápice, o filme do Led Zeppelin é de 76, é o ápice do consumo de droga, é o ápice do consumo de tudo, e em seguida vem a Disco Music, que acaba com toda aquela farra anterior, as pessoas vão todas para a reabilitação ou morrem, enfim, porque tem muita gente que morre nessa época, não é muito falado isso, mas tem muita gente que desaparece da cena do excesso de drogas nessa época, e aí já começa uma outra fase da história, um outro momento da história, que vai ser justamente aquele momento que vai começar a emergir uma força nova, que vão ser os punks, a partir de 76, e uma transformação da vida das pessoas mesmo. No Brasil, acho que essa transformação é em especial importante, porque é o momento em que a gente sai daquela situação em que a gente vivia isolado do mundo, começa a acordar para uma replanetarização do Brasil, porque o Brasil vivia numa circunstância de ditadura barra pesadíssima, e esse é o primeiro momento, não vou dizer que não tem a repressão nessa época, continua tudo, é CNI, DOPS, CNI, Má, tudo, mas há um momento em que você começa a enxergar a ala progressista do MDB, começa a enxergar aquilo que... Também há os partidos saindo da clandestinidade ao longo do tempo. E o que vai combinar com a criação do PT em 1980, quer dizer, é um processo, e o processo da anistia e tudo, com todos os problemas disso, é nesse contexto que a gente está consumindo essa imagem. E, de fato, o Elton John, naquela época, tinha muito isso, quer dizer, quando o Caetano e Gil foram para o exílio, não se falava que eles tinham ido para o exílio, falava-se que eles tinham ido fazer um passeio em Londres. Quando o Elton John desaparece de cena, aí as reportagens das revistas é assim, ah, o Elton John está repensando a sua carreira e tal. Nunca se falava. Essas coisas só aparecem para nós agora, mas são transformações muito importantes na vida do Elton John. E aí ele deixa de ser, deixa, acolhe o menino que ele sempre foi, a criança, tem um abraço dele com o menino e que sempre pediu esse abraço. E aí ele volta em 83, justamente dez anos depois do começo do auge dele, com o Ritch, que foi um Ritch também na época, tremendo, no começo dos anos 80, em 1980, foi o Amstel Stanley, que garantiu o lugar do Elton John nos anos 80, no momento em que os outros ídolos da mesma geração dele estavam todos naufragando. E ele consegue, ele e alguns poucos conseguem manter o seu espaço. Tanto é que Rock in Rio, todos os conceitos que vão vir depois, Elton John está em todos. Ele nunca tem que ser chamado. Ele se mantém, como até hoje. Ele, recentemente, inclusive, gravou com a Lady Gaga o que ela vem, o próximo disco dela. E isso é interessante dele também, essa relação que ele tem com muitos parceiros. E ele também é muito presente nesses concertos beneficentes. Ele tem esse lado também importante. E no final do filme diz que tem 28 anos que ele está limpo. Exatamente. É um tempo considerável. Considerável. Ele deu um reset mesmo. Ele deu um reset mesmo na carreira dele para poder continuar. Mas, pouco tempo depois, veja só, por exemplo, a reabilitação de James Taylor é do começo dos anos 80 também. A reabilitação de Eric Clapton também é do começo dos anos 80. Todo esse pessoal que vai ser o pessoal do mainstream dos anos 80 não vão ser a novidade. Eles já são os mais velhos. É, vão ter que se levantar de novo. Eles vão retomar suas carreiras. O James Taylor, principalmente, quando ele teve o choque de ser ouvido no Brasil daquela forma as pessoas cantarem como cantaram antes Love of My Life com o Fred Mercury, esse processo vai ser o processo que vai deixar eles, que vai consolidá-los e que tem que ver com uma série de coisas também. A morte do John Lennon, uma segunda onda de percepção dos excessos. É a época da morte do John Bohan também, que vai acontecer depois. Os excessos, né? Do Robert Platt, quer dizer, as pessoas vão começar a acordar para os excessos porque os anos 70 foram, efetivamente, e isso se repetiu na disco music, tem toda uma escala E começam com as mortes de Hendrix, Joplin e Morrison. É, no começo dos anos 70. É uma sequência. É uma segunda onda, né? Já para o final dos anos 70 é uma segunda onda e que prepara, assim, quem vai sobreviver, quem não vai ser da lógica do Die Young, né? Live fast, Die Young, né? Que vai sobreviver. Já aconteceu com vários que estão aí até hoje, né? Eric Clapton é um deles, né? Mesmo... O pessoal do Yes que continuou, né? O pessoal, o Ozzy Osbourne que se reinventou, apesar de ter tomado tudo que era possível tomar, né? Mas se reinventou e continuou. Até mesmo Bob Dylan, né? Até mesmo Bob Dylan, que eu acho que de todos, assim... Isso, tá meio assim, que nem a gente falava do Oscar Niemeyer que não morria, o Bob Dylan é o próximo, né? Que é aquele que, assim, diz assim, quando o Bob Dylan morrer... Porque realmente, olha, a gente está falando de uma história de quatro décadas por cinco décadas que o Bob Dylan continua a atravessar, né? Sim. É impressionante. Isso é uma coisa, assim, que eu fico de queijo caído. Ele, Ringo Star, realmente, eu fico de queijo caído. Mas, enfim... Bom, eu acho que é isso. Falar, fazer o... fazer o elogio ao ator, né? E ao diretor, né? Que é o... É, o ator fez muito bem o Theron Egerton. Ele... Ele canta o filme todo. Essa é uma diferença, inclusive, outra de Bohemian Rhapsody, que você... Ali você está duas horas ouvindo Queen, né? No Rocketman, as músicas são cantadas pelo Theron. Ele arrisca... O outro não arrisca. É um pessoal que faz parte desse musical. Então, a mãe dele canta, o pai canta, em cada momento tem essa surpresa no filme, que é uma coisa bem... bem bacana de ver. Esse musical. A mãe que a... A Bryce Dallas Howard, que eu acho que gostei muito dela, no papel Jamie Bell, que faz o Bunny Topping, também eu gostei do papel dele. Enfim, eu acho que o filme tem uma... tem uma coisa inglesa bem interessante que você também vê nesse Stardust, que, aliás, o ator do Stardust, que faz o David Bowie, que eu não lembro o nome dele, é um cara extremamente parecido com o David Bowie e canta como David Bowie. Isso é que é mais interessante. Ele canta também no filme. Então, está aparecendo essa nova geração de atores. Eu tive um aluno em São Paulo do que fazia cover de David Bowie, que cantava David Bowie, fez vários espetáculos de David Bowie e cantava como David Bowie. Então, tem muito isso, não é? O aparecimento de vários artistas que são artistas cover ou artistas que conseguem cantar e representar coisa que é bem raro, difícil. Enfim, gente, o próximo, vamos já dar o avisado próximo, o nosso próximo filme, que a gente vai falar daqui a 15 dias, vai ser o filme do diretor muito interessante, um filme de 86, diretor muito interessante, chamado Alex Cox. E o filme chama-se Cid e Nancy. Como a gente já estava falando dessa coisa dos punks, dessa sequência temporal, cronológica aí, então, a nossa próxima atração vai ser justamente o Cid e Nancy. Daqui a 15 dias, aqui, sempre às quintas-feiras, daqui a 15 dias, aqui no... Daqui a 15 dias, é dia 19, isso, dia 19, não, dia 26, dia 26, hoje é 19, hoje é, semana que vem, é dia, outra semana. Dia 26, a gente volta aqui, então, às 17 horas, sempre às 17 horas, para falar do Cid e Nancy, filme de 1986, de Alex Cox. É isso, gente, então, você quer acrescentar mais alguma coisa, Francisca? Não, valeu, gente, Lúcio, sempre uma delícia a gente se encontrar, né, para conversar. é sempre ótimo. Tá bom, então, a gente se vê, então, pessoal, daqui a 15 dias, com mais um História do Rock Através do Cinema, que, aliás, hoje, eu esqueci completamente de botar a vinheta, né, eu botei a vinheta do anúncio no Facebook, e eu esqueci completamente de soltar a vinheta. mas aí você começou a falar, eu falei, bom, talvez ele esteja mudando a abertura, vamos nessa. Pode ter esse completo, mas semana que vem vai ter vinheta de novo, tá bom? E eu vou deixar aqui na explicação do vídeo os links para os outros filmes, tanto para o que a gente vai falar semana que vem, né, não o link do filme, porque eu não tenho acesso ao filme, mas do trailer, pelo menos, do Liston Maria, né, e dos outros filmes que a gente falou, do Stardust, eu vou deixar as referências aqui, para o pessoal procurar, tá bom? É isso, grande abraço, tchau, tchau. Um abração, gente, valeu, até a próxima. Até.